Eu sou o Alberto Andigraff, chefe do restaurante Otec no Rio de Janeiro. Eu vou estar fazendo um jantar a quatro mãos com o Rodolfo Maier do restaurante Angatu aqui de Tiradentes. Vou estar preparando a entrada, vamos preparar juntos o prato principal e ele é a sobremesa. O festival este ano vai ter um formato um pouquinho diferente dos outros anos. Nós vamos estar organizando uma maneira de você receber esses pratos com a facilidade de poder cozinhá-los e finalizá-los na sua própria casa. O meu prato será de cenouras orgânicas assadas na gordura de porco, uma colhada seca temperada, couve seca e uma salada de salsinha. Vou pegar minhas cenouras que a gente já higienizou e vou colocar na minha frigideira quente. Imagina você colocando um bife para fritar. E eu vou virando ela aos poucos, assim como se você estivesse grelhando e selando um pedaço de filé mignon. Chega nesse ponto, que a cenoura já está com um pouquinho de cor, vou jogar um cubinho de manteiga e nós vamos para o forno. A 180 graus, de 15 a 20 minutos. Aqui eu tenho umas folhas de couve. Vou colocar na frigideira. Vocês podem ver, a frigideira está morna, não tem nada, não tem óleo, não tem nada. E ela quase que vai desidratar e vai virar um elemento crocante do nosso prato. Vai dar textura ao nosso prato. Gostaram da entrada? O prato principal nós fizemos em conjunto. Prazer imenso, né? Mais uma vez, cozinhar e fazer o nosso primeiro menu a quatro mãos, né? Verdade. A gente vai usar um músculo braseado, muito bem cozido, um caldo de carne, uma delícia. Um creme de castanha crua. A gente vai fazer um coulis de agrião, que é um molhinho bem simples de agrião. E uma farofinha cítrica, que a gente vai usar limão e laranja e uma pimentinha dedo de moça. Vamos começar de como vocês vão receber em casa, né? O músculo vai chegar embalado pra vocês já com o molho. E aqui a gente tem uma água fervendo, tá? A gente já adiantou, né? Que vocês simplesmente vão colocar nessa água. Sete minutos, com certeza, já vai estar excelente. E a gente vai começar a fazer a farofinha cítrica. A ideia do cítrico é pra contrabalançar exatamente com o músculo, né? E a gente vai trazer uma outra picância no prato também, que é o coulis de agrião. A gente usa inteiro, assim, com um talo, tá? O segredo do coulis não tem segredo. A gente vai pegar um liquidificador, tá? É só colocar no liquidificador um dedinho de água, de modo que ele consiga bater. Temperar com sal e pimenta. Simplesmente isso. A gente quer um suquinho grossinho de agrião. Vamos começar a empratar então, Alberto? Vamos lá. Vamos lá, ó. Vou começar então com o coulis de agrião. A gente tá fazendo bonitinho aqui, mas na casa de vocês, vocês podem ficar à vontade, usar a criatividade de vocês. Eu vou colocar um pedacinho de músculo em cada prato. Gente, isso é delicioso, delicioso. É impressionante. Ai, que cheiro. Esse molho foi cozido a carne, depois a carne ficou preservada nela. Tá feito. E esse é o nosso prato, gente. Vou finalizar agora o jantar com a sobremesa. Vou fazer um cural de milho e uma paçoquinha de coco queimado. Eu vou começar colocando o milho e o leite. A gente deixa bater 2, 3 minutinhos pra ele soltar o amido e engrossar na hora que a gente cozinhar. Enquanto isso, eu vou fazer a paçoquinha de coco. Uma colherzinha de manteiga e a mesma quantidade de óleo de coco. O óleo de coco vai nos dar o sabor que a gente precisa dessa paçoquinha de coco. A gente pode entrar com o coco e a gente entra com um pouco da farinha. Então a gente tem aqui um melado de cana que a gente vai adicionar na nossa paçoca. Ele vai ajudar a dar liga e vai adoçar a nossa receita. Vou abaixar o fogo e vou colocar o cural pra cozinhar. Eu, particularmente, pra dar um pouquinho mais de cremosidade, eu deixo ele passar do ponto um pouquinho, ficar um pouquinho mais espesso e entro com um pouquinho de creme de leite fresco. Se vocês em casa tiverem maçarico, façam isso que fica muito bacana. E aí